A partir de agora você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Boa tarde a todos, é com muita alegria que vamos dando início a mais um programa Caminhando com Jesus. Este programa é exibido semanalmente, tem vídeo novo no canal às 16 horas, toda quinta-feira. Então aproveite, se inscreva se você ainda não é inscrito, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas para que essa palavra possa alcançar outros corações. Nós queremos deixar nessa tarde nosso abraço carinhoso para todos aqueles que estão nos bastidores, tornando essa transmissão possível, para todos os ouvintes, para toda a rede ligada, a FEAL, a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior. Queremos então também agradecer a nossa querida médium dirigente, irmã Eliana, essa buscadora que tem trazido para nós as palavras do Consolador Prometido, o nosso codificador Allan Kardec, de maneira tão doce, tão amorosa, compartilhando conosco e fazendo-nos aprofundar nesses conhecimentos. Eu sou Cecília Parra, sou membro da Casa de Oração Fé e Amor e quero agradecer profundamente a essa oportunidade que me é dada de poder passar pequenos minutinhos aqui dessa tarde junto a vocês, junto a essa irmã tão querida, para poder beber dessa fonte, para poder olhar os ensinamentos do Cristo e tentar trazê-los para o momento cotidiano das nossas vidas. Queremos convidar vocês a participarem desse programa, com todas as formas que o site permite, que o YouTube permite, para a gente se sentir conectado, para poder ouvir vocês, para poder ler esses comentários, para poder ver como essa palavra chega até o seu coração. E vamos saber qual é o tema de hoje? O tema de hoje é Restauração com Jesus, ressignificando a quaresma. E a gente vai partir do livro de Lamentações, capítulo 5, versículos de 20 a 22, onde inicia com o Danos um novo começo. Esse período de quaresma, um período em que a população toda se volta intensamente a Jesus, quer ressignificar os seus caminhos, quer entender o seu martírio, ele nos traz uma oportunidade de recomeçar. O que será que ele nos convida, o que é que ele nos pede nesse instante em que a gente se torna mais recluso, em que a gente quer entender intimamente esse seu amor de dar a vida por nós. Irmã Eliana, boa tarde. Convido a senhora, então, para abrir com a gente essa tarde de palavra de engrandecimento. E imensa felicidade, semanalmente com vocês e nosso carinho assim do fundo do nosso coração. Carinho a Deus pela oportunidade de falar aos bons espíritos, a FEAL Fundação André Luiz, esse caro espírito André Luiz, que tanta diferença faz em nossas vidas quando as suas obras atravessam o nosso cotidiano. Quando nós conseguimos trazê-lo para o nosso cotidiano. Gratidão, o backstage que nos acompanha, a Regina Prata, a Edi, que agora está aí, trabalhando intensamente. Nosso Júlio Sena, diretor editorial. Nossa, que coisas lindas têm saído pelas mãos de Júlio Sena e daquela equipe toda, porque sempre se trabalha em equipe. O trabalho laborial, o fundo da doutrina em si mesmo, com relação ao Espiritismo, na organização, quando estudamos lei de sociedade, é a complementariedade. A gente se complementa, porque estamos envolvidos também com a percepção extrasensível da espiritualidade presente em nossa vida. Então, nossos discursos raramente se antagonizam. Eles se completam, se complementam. E quando há algo que não foi pensado, às vezes alguém traz o papel de perguntar. Faz esse papel. E aquele dirigente que está ali, percebe que naquela fala tem algo mais profundo. E sempre dentro do controle universal, do consenso universal, as administrações espiritualistas e espiritistas, principalmente, elas avançam nesse sentido em que a governadoria, vamos dizer, até do centro espírita, das questões menores, é feita com o céu e a terra. Senão, não precisaríamos ser espíritas, não é? A gente é espírita justamente por entender que os espíritos intervêm em nossas vidas, como diz o livro dos espíritos, no livro 2, muito mais do que podemos imaginar. Eles nos influenciam, eles nos dirigem. E o que nos resta, tão somente diante dessa realidade, é com quem eu quero me relacionar. Quem eu quero que me influencie. Que camada espiritual eu quero que dirija meus pensamentos. Porque, quer eu queira, quer eu não, a gota no oceano vai ao sabor dos ventos. Não tem como. A correnteza do rio vai ao sabor dos declives. Não tem jeito. Grandes quedas, muitas vezes, são quedas d'água que não se esperou. Com certeza, nunca iríamos se tivéssemos ouvido aqueles que estão alto, vendo que vai haver aquela queda. Nos retiraria para um percurso menor. Todo rio, ele tem também as bases dele que abaixam e vão para lá, para cá. Daqui a pouco encontram lá na frente. E se você observar, você vai ver que naquele hiato, teria uma queda d'água, teria um encontro de pedras, teria N coisas. A natureza nos ensina, mas é preciso ter olhos de vê-la, né? Para isso. O programa hoje traz para você, como estamos na quaresma, que tem início na quarta-feira de cinza, né? E vai até lá o domingo de alemão, é a Páscoa. Véspera da Páscoa, a ressurreição. E esse é histórico. Isso é uma coisa histórica. Foi feito no século IV, no concílio famoso, o concílio de Nicea. Foi construído e edificado para não perder memórias. Então, é o catolicismo que institui a quaresma. Tem histórias antes, no século II, III. Porque até então, nós temos o cristianismo vivido da forma como encontramos em Atos dos Apóstolos. Comunidades que se reuniam, partilhavam de tudo, viviam juntos. É muito lindo. A forma administrativa dos bens em comum que eles traziam. Que é algo que tem a ver com lei de justiça, amor e caridade. Que nós vamos dar uma olhada só na pergunta 886. Porque é profundo esse capítulo. O André Luiz Ruiz é maravilhoso, estudioso, leu dos espíritos conosco. Na TV Mundo Maior, né? E, quinzenalmente, pessoalmente, eu faço o ex-mese com os convidados queridos especiais. E ele, na outra quinzena, ele que estuda o livro dos espíritos. Junto com o Centro Espírita e as pessoas dele. Enfim, nós estamos aqui para trazer a quaresma, não o histórico dele. Só partilhar a vocês, que não é algo que nasceu das comunidades cristãs, de base no Atos dos Apóstolos. Nasceu de um concílio, onde já havia bispos, a igreja já estava se erguendo. E foi para reavivar os ensinamentos cristãos que estavam se perdendo. O poder vigente na época percebeu que o cristianismo crescia de uma forma incrível. Então, fez uma organização sábia para o poder vigente da época e instituiu. E, dali em diante, então, houve uma série de mudanças no que chamamos do movimento cristão. Enquanto história, século XI, XII, XIII, tivemos os cátaros tentando reviver o Atos dos Apóstolos. Não conseguiu. Temos Francisco de Assis, nascendo nessa época. Tivemos com Teresa D'Avila, 15, também um movimento enorme. Fundou, acho que 37 ou quase 40 movimentos, espaços para repensar tudo isto. Sempre tivemos os movimentos de busca da verdade cristã mais profunda, de diversos modos. E o espiritismo é um deles. Nos idos 1800, em França, com um grande pensador filósofo, educador, educado por Henri Pestalozzi, na Suíça. Por uma longa história, não é? Que não cabe aqui contar. E todos já sabem também, a maioria de nós. Ele, então, traz a ciência, a busca, a investigação, a observação. Não é lindo. E o próprio contato com o mundo espiritual que ele organiza no Livro dos Médiuns, era uma sequência do Livro dos Espíritos. Mas foi ficando tão grande o Livro dos Espíritos que ele teve que... Ele fez reedições, acrescentou perguntas. E depois ele edita o Livro dos Médiuns separado. É no Livro dos Médiuns, no título, o método que ele fala. Não leia o Livro dos Médiuns sem terem lido, estudado o Livro dos Espíritos. E, primeiro, e segundo, torne-se primeiro espiritualistas, para que possam alcançar a verdadeira essência do espiritismo. Então, aí vem o senso profundamente democrático, profundamente respeitoso, às muitas formas de adorar a Deus, que está no credo espírita, na revista espírita, e que está na lei de liberdade, dentro das dez leis que regem a nossa norma de conduta. Do tornar-se espírita, do ser espírita, seria a parte moral. Nossa, quanta coisa! Não, a gente vai andando, 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 e a gente esquece. Mas vamos lá ao tema. Vou voltar aqui ao tema, as anotações pequeninas. Senão eu vou embora em outro discurso, né? Talvez seja até esse o que é o auto-quer, né? Porque para a gente entender a quaresma e respeitá-la nos católicos, não comer carne, está escrito, não comer carne vem se você estudar o direito dos animais. Os animais têm direito a serem respeitados, vamos dizer assim, direito ao respeito, a não ser que você esteja em extrema fome. Então, o animal à sua frente, ele é um caminho. E na escala alimentar, devora o outro para sobreviver. O homem, que não precisa devorar o próprio homem para sobreviver. Mas ele devora o seu corpo, está liberado, né? Para sobreviver. Mas sobreviver, viver já é outra coisa. E nós ainda patinamos muito. A gente faz reforma íntima, mais ou menos, uma alemã, e reforma alimentar dentro da reforma íntima. Nossa, passa largo. Nossos apetites sensualistas, nossos apetites carnais são muito fortes. Não esqueçamos que estamos num planeta de provas e expiações. Então, é natural esse processo. Aqui não vai nenhuma crítica, nada. É só para a gente localizar onde a gente está. E entender algumas coisas que acontecem. E entender esse tempo tão difícil. Olha as chuvas. A guerra entre Rússia e Ucrânia. O movimento da Europa toda em torno da Rússia e da Ucrânia. Do mundo, China, Índia. Meu Deus, Brasil. A gente vê configurações perigosas. Temores aí de guerra atômica. A própria natureza, a terra. Tivemos notícias de companheiros e irmãos, né? Da Espanha, que no verão, é impossível sair de casa. Dói respirar. Teve pedaços da estrada, em que o piche da estrada ficou como se fosse massa de bolo, como dizemos, né? Quase que se, não se, pastoso. Tal a ordem do calor devido a toda a perda da calota, né? Que protegia os raios solares de nós. Então, tem lugares já ressecados. Grande praia do planeta que não tem mais água de jeito nenhum. Muito triste tudo isso. Agora, a mãe terra falando, a mãe natureza. No Brasil e no mundo, as chuvas enxurradas, essa densidade de ventos a 100 km por hora, até mais nos grandes, na América Central, na América do Norte. Tsunamis pequeninos, grandes. Enfim, vulcões fazendo erupções, placas teutônicas se movimentando. Estamos instáveis, inseguras. E por isso, nos veio, através da espiritualidade, as Lamentações, o livro pós-Jeremias, né? Uma grande parte de escritores e estudiosos dão autoria a Jeremias, mas ele vem sozinho. Porque os estudos falam que não, que foi escrito por outros, até por outras mãos, várias. Mas isso não importa aqui. Nos Lamentações, existe incluso a fúria de Deus. Vamos aqui pegar algo, porque a gente sente isso no discurso humano, assim, nossa, Deus está bravo conosco, nossa, o que vai acontecer conosco? Ou então, Deus nos deixou? O que é isso? Porque há pessoas e comunidades que não chegou a informação de que essas chuvas e esse acúmulo de gelo no Polo Norte tem a ver com toda a edificação industrial do planeta e com as decisões que eliminou a camada que protegíamos do Sol. Então, torna-se, por falta de ciência, por mais que se fale, não é tão detalhado, a não ser que a pessoa pare para estudar, para ler nas escolas, por exemplo. Mas também a notícia chega a nível popular, a nível da grande massa, difusa, confusa. Tem gente que me pergunta lá nas filas, o que é isso de, né? De coisa... Fala uns nomes que a gente nem entende direito, porque eles também não entendem, não tem esses preconceitos, os conceitos básicos da ciência para compreender, devido ao processo escolar, pedagógico, etc. Quer dizer, são calamidades que aparecem como Deus está irado, como apareceu para aquele momento em que foram escritas as lamentações. O momento em que o povo de Deus foi invadido, machucado, ferido e tudo mais. Então, o povo lamenta. As lamentações significam a ira de Deus. É só lá no final que nós temos os versos que Cecília falou. Eu vou ler para vocês um pedacinho, porque é linda a parte das lamentações. Ele é todo lindo. Ele é pequenininho, ele não é um livro grande, já são cinco capítulos, principalmente, não são muitas capítulos, e são como poesias, poemas, lamentações. Nossa, é forte eu. Tem um estudioso que eu gosto muito, vou até falar o nome dele, eu esqueço de falar o nome dele, porque ele está na internet, quem quiser achá-lo para estudar a Bíblia, é o Gene H. Peterson. É muito bonito ele. No estudo que ele traz, ele aponta que lamentações é uma imersão no sofrimento humano. Então, hoje, nós vamos viver o preparo da imersão no sofrimento do Cristo. Nós estamos na quaresma, tem pessoas deixando de comer carne para ressignificar, por causa da carne sagrada, do holocausto do Cordeiro de Deus, ligado a essa crença, a esse conjunto de fé. E ele disse que esse sofrimento humano no qual ele está imerso, aquele grupo dos hebreus, no momento, está ligado também a um conceito de ira divina. E aí é que eu juntei, foi juntado aqui na minha mente, falei, nossa, ira divina, mas será que é ira divina? Se a gente estudar, a gente vê que Deus está assistindo algo como um semeador, o dono de uma gleba vê o seu semeador semear sementes vãs, sementes idólatras, sementes amargas. A colheita será o quê? Vã, idólatra e amarga. Tudo isso que nós estamos vivendo, das enxurradas, das chuvas, do sol, sabe, do medo, da angústia, esse sofrimento em que vivemos mergulhados. Os dois anos de Covid, o número de mortos, incrivelmente alto no mundo todo, tudo isso não é ira de Deus, é plantio, é colheita. E por isso nós precisamos entender a lei de justiça, amor e caridade em um livro dos espíritos. Em todos os lamentos, diz o estudioso, e a gente quando lê, percebe, é isso mesmo, há referências à ira de Deus. Quando chegamos à última linha do livro, aí é o cântico, o cântico 5, estamos lá na frente, leva-nos ter um grito de quem escreveu, e deve um ser que medionizou, a gente unizou, vamos dizer, recebeu a dor da multidão e sofrimento naquele momento, não é? Leva-nos de volta para Ti, Senhor. Estamos prontos para voltar, dar-nos um novo início, a não ser que não tenha mais volta, a não ser que o futuro não nos queira mais, e a sua fúria não tenha fim. Olha que coisa profunda. Lamentações é um momento em que a população está nesse estado. Nós estamos nesse estado, será que vai ter fim? Como será a vida nossa? A gente vai conseguir respirar, mas já temos problemas respiratórios, e Covid teve a ver, lembra, pulmão, muito a ver com problemas respiratórios. Tem um filme que está passando por aí, procurem, que mostra que será irrespirável viver. Lá na Espanha, num pequeno vilarejo, já não conseguem, ficam em casa, eles põem a energia para diminuir, não conseguem respirar. Pense. Então, será que Deus se esqueceu e a fúria dele não tenha fim? Então, a nossa palavra hoje, dentro da ressignificação que estamos fazendo da quaresma, é, vamos olhar a quaresma como um momento de reflexão. O Cordeiro de Deus foi enviado, o Filho Amado foi enviado para nos abrir um novo olhar, para nos colocar um novo caminho. Foi bem depois disso aqui. Aqui é o Velho Testamento, o Antigo Testamento, ele é o Novo. Ele veio advertir, aí não encontrando nenhum no coração humano, ele cria a terceira revelação, que somos nós, o Espiritismo. Em França, começa, nos idos de 1800, toda a movimentação para, novamente, a palavra de Deus tomar lugar nos nossos corações. Ele não quer estar, ele está falando do Pai, do Criador, de Deus para nós. Onde está Deus no seu coração? No momento em que você sofre, em que você lamenta, nós estamos vivendo a quaresma, esses 40 dias até a ressurreição. E ele ressurge em espírito. O final dessa história é a resposta de Deus. Deus responde a esse lamento lá no Novo Testamento enviando o Filho amado. Jesus, em vários discursos dele, você chega aqui. Ele traz para uma população que acreditava na fúria de Deus e na ira de Deus, porque assim são os homens também, um Deus Pai, um Deus que perdoa, um Deus que não quer justiça, mas misericórdia, um Deus que abraça, um Deus que... Nossa, eu... eu choro, sabia, porque é um Deus que não tem descrição. Ele revela para nós um Deus de amor. E quem ama não destrói, não tem ira. não é de espadas. O estudo do livro antigo é belo, é bonito, mas tem coisas que nos chocam. Às vezes, falam, nossa, como pode, de um lado, ter um Deus tão lindo e de outro, a pernissividade para ser tão atroz. Tem um profeta, por exemplo, que decapitou centenas de cabeças, né, de corpos. É um lindo profeta, deixou coisas lindas, mas fez isto. Então, a gente vê que em Cristo, na entrada do cristianismo, mais de dois mil anos, nós temos uma experiência de misericórdia, de compassividade, de perdão. É incrível. Nós temos que olhar para isto. É isso que chamamos nós, espíritas, da política da fé. Às vezes, perguntam para mim, ah, irmã, a senhora não é política? Eu digo, não. Quer dizer, estou mentindo, sou assim. Mas a minha política é a fé. Eu escolhi o discurso da fé. Eu não creio só nos homens. Eu creio naquele que fez os homens. Eu não espero só dos homens. Eu espero daquele que fez os homens. Eu oro pelos governantes, vibro pelos governantes e governados. Porque é preciso o dia que tenhamos uma governadoria que ore junto conosco pela melhoria do mundo, da terra, do planeta, dos outros, das soluções que realmente busquem-nos para solucionar. Não deçam ordens, mas busquem-nos mesmo para solucionar. Nós que estamos aqui embaixo no porão do navio. É, no porão do navio, mas ele não anda, né? No tempo da escravatura, se não tivesse quem estava na galera lá embaixo. e mesmo antes, se não tivesse quem remasse. Então, quem toca a economia? Quem toca a riqueza do mundo? Então, tudo isto, a gente precisa colocar nessa balança para não achar que Deus enviou o Filho amado e a quaresma representa uma reunião de sucessão de memórias de Jesus. A memória de um Deus bom e maravilhoso e que assim mesmo os próprios irmãos e a própria fé na qual ele se organizava o levaram à cruz. Quem que crucificou Jesus? Foi a população louca? Não foi a população dominada pelo Sinédrio. Pelos doutos da lei. Esses é que fizeram a história. E colocaram lá olhem para isto. O que eu peço para vocês enquanto estudiosa, enquanto uma alminha solta no mundo estudando junto dessa doutrina maravilhosa da Fial que traz as suas comunicações esclarecedoras, os comunicadores da Fundação Espírita do André Luiz que criou a Rádio Boa Nova que foi a primeira é lindo saber que nosso programa está aí no rádio que você que está no radinho aí pode nos ouvir pode nos localizar. Agora temos FM não só AM temos um Páscoa mais chique um pouco do Noticionos do nosso querido Júlio Sena vamos lançar aí todos os podcasts então você vai para mim e a gente no podcast ouvir lá no radinho dirigindo você que não tem a TV e nem o celular para ficar jogando pode nos ouvir para o radinho está dirigindo ali com a palavra e ouvindo canções músicas espiritualistas espirituais a doutrina espírita cada vez cresce em arte, cultura vamos fazer o nosso caminho o nosso convite maravilhoso para você então eu acho que aqui para um pouquinho porque eu estou emocionada e vou passar então para a leitura dessa pergunta 886 para que Cecília possa também dizer alguma coisa pelo que ela possa ter sentido da nossa fala e a leitura que é justamente a 886 vai falar do amor e da caridade que são os caminhos pelos quais a justiça pode ser exercida pode ser feita pode ser vivida por nós um beijo até já profundamente tocada com essa leitura de lamentações a senhora diz que a senhora é essa alminha aí buscando e aprendendo e que bom que temos a senhora indo à frente para a gente poder também fazer essas leituras e mergulhar com tanta emoção nessas palavras como a senhora trouxe a questão da ira de Deus e será que é ira ou será que é colheita daquilo que nós semeamos como mãe assim pensei muito nessa função mesmo da paternidade da maternidade em que muitas vezes a gente está vendo os nossos filhos caminharem por alguns caminhos a gente fala hum vai dar ruim mas não tem o que fazer ele tem que vivenciar aquela escolha e Deus nesse seu amor e nessa misericórdia ele assiste nesse esse sofrimento todo que a gente está vivendo porque nós mesmos causamos não é ira mas é na verdade é o momento nosso de aprendizado de maturação e que vai nos levar a lamentar profundamente e a desejar tê-lo novamente a estar nos seus braços então quando a senhora traz toda essa reflexão e dá-nos um novo começo eu sinto muito forte esse convite a gente sabe que o tempo de quaresma de páscoa isso se intensifica e como a senhora trouxe é feito todo um memorial a partir de um ritual de viver todo esse sofrimento do Cristo mas ele não pode ser lembrado somente na semana santa foi um episódio que aconteceu uma vida que testemunhou aqui e que foi e padeceu por nós e que precisa ser lembrado cada vez que a gente abre os olhos a gente abre os olhos e fala o Senhor está me dando um novo começo uma possibilidade de restauração que eu possa fazer melhor aquilo que eu não fiz que eu possa fazer com que esse planetinha possa sofrer um pouco menos são as pequenas partes como o Chico também nos traz eu fiz a minha pequena parte todos os dias nós somos convidados a esse movimento de restauração e também linkando com isso deixo convite a todos os ouvintes para fazermos a nossa pequena parte de distribuir essa palavra deixe seu like compartilhe essa mensagem faça com que esse alcance possa ser cada vez maior com certeza alguma pessoa passou na sua mente nesse instante você fala nossa isso vai fazer o bem para ela então vamos sentir essa intuição essa conexão que muitas vezes Deus nos envia e fazer com que essa mensagem possa tocar o coração de alguém e vamos então para a leitura de O Livro dos Espíritos Livro Terceiro As Leis Morais Capítulo 11 Pergunta 886 Caridade e amor ao próximo Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade tal como a entendia Jesus benevolência para todos indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça pois amar seu próximo é fazer-lhe todo o bem que está em nosso poder de fazer e que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos esse é o sentido das palavras de Jesus amai-vos uns aos outros como irmãos a caridade segundo Jesus não se restringe à esmola ela reúne todas as relações que temos com nossos semelhantes sejam eles nossos inferiores nossos iguais ou nossos superiores ela nos impõe indulgência porque dela temos nós mesmos necessidade ela nos proíbe humilhar a desgraça contrariamente ao que muitas vezes se pratica quando uma pessoa rica se apresenta é tratada com mil deferências e mil solicitudes se é pobre parece não haver necessidade de se incomodar com ela quanto mais sua posição social seja lastimável mais cuidados se deve ter em não aumentar a sua desgraça com a humilhação o homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior a seus olhos diminuindo a distância que os separa então aqui esse trechinho tão breve e um convite pra que a gente olhe a cada pequeno que cruza o nosso caminho cada vez que nós abrirmos os olhos e lembrarmos que está sendo essa dada essa oportunidade de recomeço olharmos e falar Senhor cada um que o Senhor está me apresentando no dia de hoje merece o meu melhor que eu possa tocar esse outro com amorosidade e enxergar Jesus em cada um deles vamos seguir na reflexão irmã querida verdade é isto essa leitura vem e traduz o Deus de bondade o Deus de amor esse Deus que Jesus vem e vive lá essa frase que você trouxe que não devemos viver Jesus tão apenas na quaresma ter só aquela data para trazer os ensinamentos que Ele nos deu na baila no cotidiano da nossa vida é muito importante para nós estamos aqui querida comunidade espírita cristã querida comunidade buscadora porque o espírita ele é uma alma velha e antiga como alguns escritores já escreveram e os espíritos nos relatam são almas que já foram já tivemos antes do catolicismo em outros tipos de encontros com Deus e vieram para o catolicismo e passaram pelos evangelistas também enfim ele traz uma soma de conhecimentos que ele tornaram então essa alma nessa linha científica nós reencarnamos aqui porque a ciência busca sempre a filosofia indaga sempre ela é inquieta o espírita ele tem um pouco esse perfil inquieto ele é um buscador ele se agrada das novas paisagens ele se agrada das novas palavras dos poemas que surgem ele é realmente um ser porque ele traz essa experiência da velhice dos tempos e também traz essa consciência da colheita todo espírita verdadeiro que já encontrou na doutrina sua resposta ele sabe que o sofrimento e a dor não é a ira de Deus Lamentações é um livro que mostra fúria Deus furioso com os erros cometidos pelos homens da época na verdade ele descreve a nossa ira a nossa fúria que está correlacionada ao nosso orgulho a ira ela é o testemunho primário e primeiro do nosso orgulho orgulho próprio das opiniões próprias do modo próprio de ser de olhar de ver de falar você se ira como opositor a gente viu aí nas lutas dos partidos recentes e quem tem menos idade também já observou acho que todos assistiram aquele programa que aqui a gente não pode citar nomes e tudo mas é muito importante ele fala de alimento depois ela passou para investigar e trazer temas interessantes nos sábados e ela traz uma briga dentro da sala de aula do ensino médio na escola pública onde os jovens sabe isso e ajudam bate mais e a pessoa estava com um canivete furando a outra pessoa fura fura era o grito das pessoas batendo palmas ela fala meu Deus onde nós vamos como eu estava estudando já o nosso programa e vendo aqui a ira eu falei olha a ira dentro de uma uma mídia de tanta violência e de tamanha violência então ficou permitido ter uma permissão oculta uma voz silenciosa a maioria silenciosa mas era a sala toda jogando cadeira batendo caderno parecia sabe aqueles dois brigando depois já era todo mundo brigando eles pegaram eles filmaram alguém do celular mandou para a imprensa agora a hora que furou e que eles começaram a dizer fura fura meu Deus é furado vai matar a pessoa inclusive ela estava não acompanhei o resultado mas ela estava internada até aquele momento segundo a repórter ainda internada em estado lá de perigo então perceba que a ira é humana e nós colocamos essa ira humana em Deus nós transferimos o nosso cerco assim como a gente chama de o Deus antropomórfico antropos é o homem é a forma do homem então nós colocamos em Deus a forma do homem agir então Deus condena Deus ira Deus sabe é nós que fazemos isso uns com os outros não Deus é amor justiça a justiça para Deus está no amor e na caridade duas palavras lindas que Cecília deu aqui porque tendo amor eu vou socorrer e amparar quem precisa e a caridade precisa ser ressignificada para nós não é a esmola a esmola é tudo que sobra é o resto do guarda-roupa é o resto da roupa é o resto do alimento é o resto a caridade não é a primeira preocupação de todo fiel né 40 dias também o 40 é o 4 é um número que na mística dos hebreus é muito forte 40 anos no deserto para atravessar o deserto e libertar o povo apesar de ser territórios próximos é uma metáfora dizendo quanto custou fazer a travessia do deserto nós temos aí o dilúvio 40 dias e 40 noites não é verdade né 40 tem várias datas com 40 e o 4 número 4 e tal e toda aí também a celebração dos místicos dos estudiosos dos números das ciências siderais e uma série de coisas aí que nem vamos citar aqui porque vai distrair-nos e aqui nós queremos centrar nas lamentações que é o livro após Jeremias por isso muitos falam que ele foi escrito por Jeremias outros não segundo estudiosos e mas são cinco cânticos onde a ira de Deus e quando é que vai terminar e os últimos viagens são então o senhor esqueceu de nós o senhor se esqueceu de nós é com essa com esse psiquismo que Jesus trabalhou então Jesus fala eu fui enviado pelo meu pai e o meu pai me disse isso sede misericordiosos diz que não quer justiça ele começa a falar de um Deus que está lá em Isaías sim Isaías é um livro meu Deus mas a gente pensa Jesus ele sabia a Bíblia toda todo mundo sabe disso com 12 anos ele já sabia imagina mas Isaías era o profeta que vinha pelos lábios dele com o ar que ele respirava o óbulo para os para o cinétrio é dinheiro o óbulo para Isaías é visite as viúvas os órfãos leve alimento parece a carta regia do espiritismo atual você para tornar-se digno de estar no templo divino de duas pombas rola um elefante um camelo não para Isaías era visite os órfãos socorra as viúvas perdoe os pecadores e Jesus chegou a risco Isaías os profetas por isso que outras pessoas o cinétrio tinha medo de mexer com ele porque ele vinha do antigo testamento com uma força ele achou por isso que ele disse não vim alterar a lei vim dar cumprimento a lei eu vim exercer a lei a gente também cumprimenta a lei né bom dia lei boa tarde lei boa noite lei mas não é disso que Jesus está falando como vai a lei não ele está falando de viver a lei então convidamos vocês a dar cumprimento a lei vivê-la no íntimo você se ele fala uma coisa linda ali você sabe que aquela pessoa que você ama está seguindo caminhos que vão fazer ela sofrer mas ela vai escolher o caminho ela escolheu o respeito o direito da criança ao respeito do adulto ao respeito do jovem ao respeito do velho ao respeito de si mesmo ao respeito o respeito de ser não é verdade mas o que nós não podemos esquecer é que nós precisamos deixar nosso testemunho olha aí sabe eu faria assim eu creio que isso vai dar nisso lá à frente não diga que sua mãe não falou que sua tia não falou que sua avó não falou que seu pai não falou que foi omissa a omissão também condenável Jesus é o irmão mais velho filho de Deus que nos chama de filhos de Deus que veio trazer um colabrinco para nós não é verdade não é Cecília deu você que possa estar nos ouvindo veio dar um colabrinco em nós olha bem o que o meu pai disse quando ele disse que vai sofrer o sacrifício e tal e que Pedro fala não senhor isso não acontecerá convosco aparta de mim demônio chama até Pedro de demônio Jesus nervoso com Pedro não quer dizer por acaso eu que que beba do cálice que o pai me preparou é amargo mas eu vou be-lo a obediência de Jesus meu Deus meu Deus tem tamanho aí o filho fala pra você ah esse cálice seu é muito ruim o que você está me dando é amargo Jesus bebeu o cálice dele amargo na cruz eu não estou vendo eu aqui com prego martelo cortando você pôndo você expor a morte mas se você acha que o alimento que eu tenho é fé então vai vou te amarrar na cadeira vou deixar de te amar o amor materno é o amor que nos aproxima dizem né que o amor de mãe de pai é o amor mais próximo que tem de o amor de Deus por nós como a gente pode medir um pouco o amor de Deus por nós e Jesus traz isso com uma grandeza assim pense um pouquinho um minutinho nisso pense pare e feche seus olhos estou cumprimentando Jesus bom dia Jesus boa tarde Jesus boa noite Jesus pai das pessoas e pumba na rua assim né enquanto o primeiro o cara que a pessoa que está dirigindo errado é bem buzindo pra ele solta um palavrão aqui na esquina cadê a minha vivência cadê cumprimento paciência de entender que talvez o outro esteja sofrendo talvez ele esteja abatido pensar isso que foi que a minha vida põe assim no lugar do outro ame o outro amar é respeitar gente não tem um respeitou no amor e assim terminamos o nosso encontro de hoje deixando a você nosso beijo carinhoso nossa gratidão a Deus e a você quaresma ressignificando a quaresma vindo vindo nela aquele que vem nos trazer o pai bondoso amoroso ah e vamos repetir com lamentações né dá-nos um novo início dá-nos um novo começo senhor ai fecha os olhos e diz dá-me pai um novo começo e vai com a tua mente até aquela pessoa e diz a ela eu quero um novo começo vai dá uma chance pise seu orgulho pise pise bate o pé e pise seu orgulho errei fui calorosa demais me perdi me irritei isso não tinha nada a ver com a história dá-me um começo de novo assim diz o humilde aquele que tem o poder de te dar o início novamente vai teu filho até a filha até o pai até o amigo até o o esposo o ex-esposo a quem for diga dá-me um novo começo e abre o seu coração para dar um novo começo aquele que timidamente está te pedindo talvez o orgulho dele seja tão grande ou dela que ela não consiga falar mas você pode captar na sua sensibilidade e dar um novo começo vamos almoçar comigo vamos jantar vem no meu aniversário faz isso há tantas formas de amar meus queridos tantas formas vamos aprendendo caminhando com Jesus devagar e sempre até o próximo encontro semana que vem beijo no seu coração gratidão você acompanhou caminhando com Jesus o que vem no meu aniversário o que vem no meu aniversário o que vem no meu aniversário Tchau, tchau.